Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como estamos aí? Sobrevivendo na campus, cansados, dormiram? Legal. Meu nome é Lucas, eu sou o bonequinho ali do canto, a maioria das pessoas me chama de LG, esse é o Gabriel Mota. Olá, bom dia. Eu sou programador na MedPixel. Nós dois fazemos parte da MedPixel. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos há mais ou menos quatro anos, na MedPixel, e essa palestra é desenvolvimento de jogos one-on-one. A ideia é pegar uma galera que já sabe de programação, mas nunca programou jogo, e passar algumas noções do básico, para você poder sair daqui, tipo, pô, programa o Python, programa o negócio, e poder migrar esse conhecimento para uma game engine ou alguma coisa assim, de uma maneira fácil. Quem aqui já programa? Quem aqui programa jogos? Dois. Quem aqui é artista? Músico? Um artista? Nenhum músico. Legal. Pois é, está meio bugado, né? Antes de começar, só um pouquinho... Essa é a MedPixel, né? Nós somos uma empresa que nasceu na Universidade de Brasília. Todos nós somos estudantes de ciência da computação, engenharia da computação. Um dia, a gente foi para uma game jam, sem saber nada de desenvolver jogos, sem saber nada de nada, quatro anos atrás, só porque a gente queria ir. E por uma loucura, assim, a gente acabou ganhando. Saímos de lá com certificado, com troféu, com dinheirinho, e com o sonho de montar uma empresa e talvez viver de jogos depois de algum tempo, né? E a gente prossegue nessa até hoje. As coisas estão dando certo. E a gente tem feito algumas coisas muito interessantes, né? Uma das últimas coisas que a gente fez foi a primeira MedJain, né? Que foi a nossa própria game jam, que a gente sempre quis fazer, até porque a gente começou no game jam. Todo mundo aqui sabe o que é o game jam, né? Sabem? O game jam, gente, é uma maratona de desenvolvimento de jogos. É como se fosse um hackathon, porém, eu acho que a principal diferença para mim é que a propriedade intelectual do produto desenvolvido é da equipe que desenvolve, e não da empresa que está organizando o evento. Então, a gente organizou a primeira MedJain, que teve duração de 27 horas, e teve 34 equipes, 6 jogos. Foi super bacana, foi essa galera toda aí, teve júri, pessoal da Behold, pessoal da Bad Minions, e a gente está querendo fazer isso todo semestre, né? Então, de repente, se vocês estiverem de bobeira próximo semestre, quiserem participar de uma game jam, é só chegar lá, tem servidor do Discord para conhecer a pessoa antes, montar a equipe, é super maneiro. A gente também está desenvolvendo o jogo Hacking, que é um jogo de música clássica e porrada, há mais ou menos 3 anos. É, uns 3 anos. É. E ele vai demorar mais ou menos mais um ano e meio para sair, porque a gente está lidando com coisas bastante complexas, mas vai sair, e a arte é da grafiteira Bricks Furtado, né? É bem provável que vocês já tenham visto coisas dela por aí, enquanto andando por Brasília, né? E a gente achou super maneiro, chamou ela para participar e ela acabou topando. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu quero com essa palestra. nos últimos dois meses, eu tenho conversado com bastante gente, principalmente por causa da Mad Gen, com pessoas que programam, né? Com amigos programadores. Como eu sou do curso de ciência da computação, eu acabo conhecendo muita gente que programa. E chamei todo mundo para a Gen, e as pessoas falaram, pô, cara, eu sei programar, mas eu não sei fazer jogo. E eu sempre ficava meio assim, ué, cara, o jogo é basicamente um programa de computador. E quando eu ia conversar com as pessoas, elas ficavam meio perdidas, sem entender o que eu estava falando. E eu me lembrei que eu também me sentia assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de jogos, hoje eu trabalho como artista e animador, mas na época eu mexia com programação também. Eu ainda mexo hoje, faço Game Gen e tal, mas muito menos. E eu não sabia por onde começar, né? E aí eu criei essa palestra que fala sobre concretizar jogos, né? Sobre efetivamente, assim, o que são jogos de computador. Porque a gente olha para o God of War, por exemplo, e vê, putz, cara, os caras têm uma estrutura gigantesca, tem 500 pessoas trabalhando, tem animação, o machado mexe, o machado voa, faz não sei o quê. E você pensa, pô, cara, quero fazer um jogo, mas, putz, o que eu faço primeiro? Eu faço cenário, eu faço personagem, eu faço o quê? E aí, eu pensei nesse conceito aqui. O que é um jogo eletrônico, né? O que faz um jogo de computador ser um jogo de computador? Assim, destrinchando muito no... no seco mesmo. O que é um jogo eletrônico? ele precisa de um eletrônico, ele precisa de um Game Boy, ele precisa de um celular, um PC, um console, o que seja. O que mais a gente precisa para um jogo eletrônico? Precisa mostrar coisa na tela, né? seja desenhar imagens, seja desenhar alguma coisa em 3D, o que seja, você precisa mostrar uma coisa na tela, você também precisa tocar sons, e, o mais importante de tudo, e o que diferencia qualquer jogo de um filme, por exemplo, você precisa ter uma interatividade do jogador. ou seja, todo jogo é um programa de computador em que o resultado do jogador altera o que é mostrado na tela ou o que acontece no mundo do jogo. Então, jogos eletrônicos são o que? Software multimídia executados em sistemas eletrônicos com modificações em tempo real por parte do usuário. Legal. Então, para fazer um jogo, a gente precisa mostrar coisa na tela, tocar som, alterar o que está acontecendo em tempo real. E aqui, a gente foge completamente daquela discussão de um jogo é uma brincadeira que tem regras muito bem definidas, etc. Eu já não curto tanto essa parte, que eu acho que não faz parte do que eu quero abordar aqui, que eu quero ter uma abordagem um pouco mais prática. Então, como é que a gente faz isso? A gente poderia, a partir de qualquer programa, de qualquer linguagem de programação, você poderia, por exemplo, fazer seu jogo no prompt de comando e tudo bem. Você poderia fazer seu jogo num pedaço de papel e tudo bem. Mas, o jeito mais fácil de começar é com a Game Engine. E aqui eu tenho certeza que vocês conhecem várias coisas nesse slide. Por que começar com a Game Engine? A Game Engine, ela é um pacote, um programa, um motor de jogos que já contém uma série de coisas prontas. Então, por exemplo, Unity é uma Engine que é 3D e 2D. Então, você não vai ter que se preocupar com o que é um vértice ou o que é um polígono na tela e como é que eu vou desenhar isso. como eu vou calcular a minha iluminação. Como é que eu vou fazer para pegar o input do joystick e mapear ele pelo computador. Já vai estar tudo lá. Você vai botar input.getaccess, acabou o meu problema. Isso faz com que você possa trabalhar diretamente no seu conteúdo. Você já pode abrir o programa e montar a fase ao invés de ter que se preocupar com o que é uma fase, o que é um chão e o que é um sprite na tela. Aqui eu trouxe as principais engines. As principais não. Algumas engines. Unity é uma Engine 3D, 2D, que tem crescido muito no mercado indie, principalmente porque ela é grátis e a comunidade é muito ativa. Hoje a gente tem vários jogos grandes feitos na Unity, mas o meu preferido é a Cuphead, que foi feita no Unity. Tem algum outro jogo maneiro aí? Heartstone? É, Heartstone é feito na Unity também. Inclusive, Pokémon GO também. Inclusive, Heartstone é o primeiro jogo da Blizzard a não ser em engine própria. Sabia disso? Só para falar, a gente da Madpixel, a gente utiliza a Unity como o engine principal para os nossos jogos. Tem a Unreal também. A Unreal, ela tem uma característica muito forte, que é gráfica, né? Hoje ela é conhecida como a engine que tem os melhores gráficos. Até agora, que a Unity lançou um update e está concorrendo forte. Na Unreal, cara, é feito tudo, Street Fighter, Mirror Zed, PUBG, Fortnite, Realm Royale, todos os Battle Royales aí da atualidade são feitos na Unreal. Essas aqui embaixo, eu trouxe elas por um motivo mais especial. Quem aqui não programa? Galera, não programa. Essas duas engines aqui embaixo, elas não precisam de código ou precisam de muito pouco código, né? Isso é o Construct, que hoje está no Construct 3, e o Game Maker. São, assim, plataformas muito interessantes, eu não sei mexer, eu sou um cara que eu gosto muito de código, mas tem um rapaz na empresa que mexe, ele mexe muito no Construct e dá para fazer tudo, cara, não é porque você não tem código que você não consegue fazer um jogo. E, essa do cantinho, é o Love 2D. O Love 2D é a minha engine preferida do mundo inteiro. Eu acho muito maneiro e é por isso que eu escolhi ela para dar os exemplos hoje. Eu gosto muito de Love 2D, principalmente porque ela é feita em Lua, que é uma linguagem brasileira criada pela PUC do Rio, um professor da PUC do Rio, e é uma linguagem de programação muito simples em que tudo são tabelas, né? Então, você consegue fazer muita coisa muito rápido com muito pouco código. E foi ela que eu trouxe hoje para dar uns exemplos para a gente, inclusive, assim, minha palestra mudou toda essa madrugada, gente. Deu uma hora da manhã, eu falei, cara, eu vou fazer um jogo para a palestra para poder mostrar o que eu quero exemplificar. E aí, eu fiz o jogo e ficou bem ruim, mas vou mostrar para vocês todas as etapas aqui, vai ser legal. Então, o que eu gosto de começar um jogo? Todo mundo que é programador aqui conhece essa estrutura, com certeza. Isso aqui é um while, né? que é basicamente enquanto essa condição de dentro aqui for verdade, repete tudo isso que está dentro. Ele checa isso a cada ciclo do processador e aqui no caso, enquanto o meu jogador não pedir para sair, repete isso aqui. E aqui nós temos duas funções que são muito importantes, cara, que eu vou falar mais na frente, que é o update e o render, né? O update é onde a magia acontece. É onde é onde o seu jogo vai ser feito, basicamente. Não todo, mas uma boa parte. Ela é uma função que é executada uma vez a cada frame. Então, lembra lá, todo mundo aqui tem noção de frame. Mais ou menos, tá. Um frame nasceu da animação, que era... A animação é uma sequência de imagens, né? Progressivas, geralmente. e um frame é cada uma dessas imagens. Quando a gente trabalha com jogos, a gente também trabalha com frames, que é o famoso FPS, né? Que é quantos frames passaram naquele segundo. O update vai ser chamado a cada um desses frames e ele leva um parâmetro que é o delta time. E ele é responsável por atualizar as entidades do jogo. Então, como você tem um ambiente interativo, é importante que tudo no seu jogo se mexa e seja responsível e você vai fazer isso através do update. o render ele é um pouco mais simples, assim, mais ou menos. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso. O importante é isso aqui vai jogar suas coisas na tela, né? Você vai desenhar as suas animações, você vai desenhar os seus modelos 3D e aí é isso aqui. Desenhar é poder. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu estou desenvolvendo um protótipo ou alguma coisa assim é jogar coisa na tela o mais rápido possível. Não importa se é arte final ou se é arte temporária, não importa se a arte está pronta, se tem animação, eu gosto de jogar coisa na tela. Por quê? Porque isso me dá uma noção muito clara do que é o meu jogo, do que o jogador vai estar vendo e de como ele vai estar vendo aquilo. Qual tamanho vai ser meu personagem, qual tamanho vai ser meu chão. Isso também deixa eu adiantar o trabalho da arte, porque eu posso pegar o meu programa, eu posso printar, eu posso mandar para o artista e ele já tem uma noção de escala, por exemplo. E aqui, isso é muito simples. Isso aqui é a função main do programa e eu criei duas funções, desenho o background e desenho o player. Cada uma dessas funções só tem isso aqui dentro, que é uma função da própria engine que desenha coisa na tela. Então ela recebe a imagem, a posição x e y dessa imagem e a rotação e se ela é escalada no x e no y. Só um minutinho aqui, gente, eu já mostro aqui para vocês. Olha lá, isso aqui é o exemplo desse código. Então, com quatro linhas de código, eu consegui desenhar um background e esse boneco azul que seria o meu player. Inclusive, toda essa arte é reaproveitadíssima. eu fiz esse jogo ontem de madrugada, muito rápido. Então, beleza. E agora a gente vai fazer movimento. Então, pô, o update é chamado a cada frame. Aí você pensa, pô, legal, cara, então eu posso, eu estou fazendo um runner. O meu exemplo é um runner. Então, basta que eu faça o quê? Mover a posição do meu player um pouquinho a cada frame, né? E aí eu tenho movimento. E aí, na hora de desenhar, eu passo essa variável player, a posição x do player para desenhar e ele vai desenhar sempre naquela posição, né? Pô, legal. Aí, beleza. Ele mexe. Aí você pensa, pô, cara, muito legal, entendi tudo agora. Entendi tudo, é só botar tudo no update, cara, e é isso aí que vai acontecer. Aí você fala, pô, é um runner legal, só que eu quero ter um pulo. E aí? Aí você faz isso. E aí acabou tudo, cara. Eu não consigo nem olhar para isso, cara, isso me dá pesadelo de noite. Sem sacanagem, isso me dá pesadelo de noite. Aí você pega e começa a meter. Aí você bota o, o pulo no update. Só que é seu update geral, então tem tudo aí. Aí você bota o seu inimigo no update. Aí você bota o seu cenário no update. Aí você vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. E aí você faz o código mais indebugável do mundo, cara. E quando bugar uma coisa, acabou para você. Não vai ter ninguém que vai querer mexer nesse código. O seu código é inexpansível. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter muito cedo com o desenvolvimento de jogos. então o que a gente faz como bons programadores sérios que nós somos, né? Separa tudo. A gente faz um game manager que vai ser responsável por atualizar todas as entidades do jogo e aí dentro de cada entidade a gente cria a própria função update. E aí nessa função update a gente bota o que está naquela entidade somente, né? Isso é bom porque a gente cria um código, um jogo que é muito expansível e que ele é muito facilmente... A manutenção é muito fácil, né? Porque você tem tudo separado, você tem cada espaço para cada coisa. Se você quiser aumentar, se você quiser, por exemplo, botar dois players, você não vai ter que mexer no seu game manager. Você tem que mexer só um pouquinho aqui e ali e está pronto, né? É, e além disso, a modularização do código permite que você insira coisas muito mais fáceis. Eu quero, por exemplo, inserir um inimigo. Eu faço uma classe mais ou menos parecida que também vai ter update, vai ter seu próprio render. Então, fazendo isso, facilita muito o desenvolvimento. De verdade. E aqui a gente acaba entrando um pouquinho na questão da orientação a objetos. Eu tenho certeza que todo mundo que programa aqui sabe. Mas eu vou falar muito rapidinho disso. Orientação a objetos, basicamente, é um paradigma de programação. E o que se usa mais dele em desenvolvimento de jogos é a questão de herança, né? Com isso, eu posso criar um script, uma classe, um objeto, que geralmente se chama GameObject, né? E ele tem tudo isso aqui. Posição, rotação, sprite sheet, update, etc. Tudo que você quiser colocar. E quando a gente vai criar outros objetos, a gente só faz eles herdarem de GameObject. Então, tudo que GameObject tem, todos esses objetos tem. Mais essas funções extras aqui. Então, se eu tenho um player, ele vai precisar de posição, rotação, sprite sheet, update. Mas ele também precisa checar o input. Ele também precisa pular. Ele também precisa checar se ele morreu. E por aí vai, né? Inimigo também, obstáculo também. Isso facilita muito a organização do código e facilita muito escrever um jogo. Porque você não precisa escrever tudo de novo, né? Imagina se eu tivesse que escrever todas essas coisas que estão aqui dentro, mais três vezes. E aí depois eu decidi que eu quero fazer mais sete coisas. É muito trabalho desperdiçado. E jogos são coisas grandes, né? Você quer perder o mínimo de tempo possível. Só que eu não vou entrar nisso. Porque o nosso exemplo, o nosso tempo é curto, o nosso exemplo é curto. E eu quero falar de outras coisas mais legais. Então, aqui eu vou precisar bater um pouquinho de matemática com vocês. Que eu tenho certeza que vocês lembram disso aqui, né? Do plano cartesiano. Todo mundo viu no ensino médio. Na nossa engine, funciona mais ou menos da mesma forma. Isso acaba variando um pouco de engine para engine. Tem engine em que o Y é no canto superior esquerdo ali. Tem engine que é para baixo. Tem engine que o Z é para cima. Isso aí você adequa de acordo com a plataforma, né? Mas para a gente, é bem simples. Tudo aqui no canto esquerdo, X positivo é para lá, Y positivo é para cima. Se o player anda para... Esquerda? Esquerda, né? Esquerda. Se o player anda para a esquerda, então o X dele sobe. Se ele anda para a direita, o X desce. E aqui é a gravizão... Gravizão. Gravidade e a colisão com o terreno, né? Como é que a gente faz isso, assim? De uma forma mais simples possível. Como eu fiz no jogo. Eu não sei se está dando para ver, porque está meio claro. Mas tem dois quadrados aqui. Tem um quadrado ao redor do Mario, está dando para ver? E tem um quadrado azul aqui embaixo. A gente precisa saber quando uma unidade dessa, um objeto desse, está em cima do outro. O modo mais simples de fazer essa checagem, é a composição. Então a gente pega... Poxa, aqui está o X desse quadrado. E aqui está o Y, inicial. E aqui está o X final e o Y final. A gente vê se esse quadrado está dentro dessa área, desse outro quadrado. Se ele tiver, colidiu, alguma coisa acontece. No caso, o que acontece aqui é que a gente para de aplicar a gravidade no player, né? Então ele para de cair. A posição dele também é corrigida para ficar no nível do chão. E aqui tem um códigozinho de gravidade que eu acho muito interessante porque se vocês lembrarem lá de Física 1, do Ensino Médio e tal, a gravidade é uma força, né? E aqui, cara, é duas linhas em que você faz isso. Ao invés de você botar a gravidade na posição do jogador, você bota a gravidade na velocidade Y dele. E aí você consegue fazer um efeito de aceleração e tudo mais. e é muito, muito simples. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, não tem nada ainda, mas tem gravidade e colisão com o terreno. Olha, caiu e colidiu. Legal. E isso, assim, está tudo sendo feito com o código que eu estou mostrando para vocês. Não tem muita coisa a mais. E agora mecânicas, cara. Finalmente, né? A gente já começou a montar o esqueleto do nosso jogo. A gente tem um boneco, ele anda, ele tem um chão, ele colide, legal, tem as regras do mundo, tem gravidade, mas a gente precisa de um pulo. Que é a mecânica básica do nosso runner. Para fazer pulo, para fazer todo tipo de coisa que eu estou mostrando para vocês, tem milhares de formas. Cara, esses dias eu vi uma palestra de uma hora e meia sobre pulos em jogos. matemática pesada, e matemática pesada, assim, ah, cara, é uma parábola, e aí você faz a trajetória, e papapá. Hoje eu quis trazer o jeito que eu acho mais simples, assim. Tudo aqui foi programado bem rapidinho ontem. e que é o jeito que eu acho mais rápido e mais prático de fazer. Basicamente é, meu player tem uma velocidade no Y, né? Quando ele está no chão, essa velocidade é zero. E a gravidade, vou mostrar aqui para vocês, eu estou só pegando essa velocidade e diminuindo, né? Então, se ele está no ar, a velocidade de Y dele vai negativando, ele vai indo para o menos Y. Daqui. Aqui eu só faço o contrário. Eu só falo, ok, sua velocidade no Y está zero, então joga para 250, ele vai ir para o alto, e à medida que ele for indo a todo o frame, a gravidade vai continuar ali no update e vai reduzindo essa velocidade naturalmente. Só que, isso é muito simples, muito bonito, se o nosso jogador não fosse um jogador. E todos nós, vocês sabem do que eu estou falando, se eu boto um pulo desse seco no meu jogo e o cara joga, ele aperta a barra de espaço e ele pula, e aí no ar ele aperta a barra de espaço de novo e ele pula de novo, aí acabou para ele. Aí ele vai começar a pular sem parar, vai bugar o seu jogo inteiro, vai passar em 10 segundos e vai ser incrível, vai, mas a gente não quer que todo mundo faça isso, cara, tem que manter segredo. Então o que a gente faz? Uma checagem aqui de tempo, né? Eu gosto de fazer desse jeito, eu pego o tempo atual que meu programa está sendo executado e eu vejo se ele é maior ou igual ao tempo em que o usuário pulou da última vez, mais um cooldown de pulo, que é basicamente o intervalo mínimo que o jogador tem que esperar para pular de novo. Então ele checa. Ah, beleza, o cara, agora são 5 segundos de jogo. 5 segundos é maior do que o tempo que o cara pulou da última vez, digamos que seja 3 segundos, mais o cooldown de 1 segundo, é. Então, o player está no chão? Porque a gente não quer deixar ele pular não, Tá. Então pula. Então ele pula e faz o tempo do último pulo ser o tempo atual e essa função vai servir para sempre. agora, né? E aí eu aproveitei esse passo para fazer também os obstáculos. E os obstáculos foram um ponto muito interessante porque, se você reparar bem, todo o código dos obstáculos já foi mostrado aqui antes. O que a gente precisa para ter um obstáculo? No prático, a gente precisa desenhar uma coisa na tela, a gente precisa de colisão e de oposição x e y. Tudo isso a gente já fez antes. Então eu só peguei o que eu já tinha feito antes, chamei de obstáculo e ele está na tela. Ah, deixa eu mostrar aqui, não mostrei para vocês. Esse aqui, esse slide, foi o 4 e o 5 ao mesmo tempo, gente. mas eu vou mostrar um de cada vez. Aqui tem o pulo e eu vou ficar segurando a barra de espaço para vocês verem que o cooldown funciona de fato. Ele vai pular toda vez que ele encosta no chão, mas porque esse é o tempo de cooldown mesmo. Mas olha lá, ele não pula no ar. E, exemplo 5, os obstáculos. Gente, é tudo arte feia, é tudo jogo feio mesmo. É só para mostrar conceito. Olha lá. obstáculos. E se você bater, ele detecta. Deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Com isso, a gente tem um jogo quase completo. Na verdade, o game over estava lá, não era para estar, mas... Nesse jogo, ficou faltando o quê? Estava faltando a condição de derrota, que é o game over, que é quando você bate no obstáculo. E eu acho que falta também um score, já que é um jogo infinito, a gente precisa motivar o jogador a jogar de alguma forma. Então, eu achei legal botar um score. E de bônus, eu acabei botando uma musiquinha. Lembra lá que eu falei do update para vocês? Então, não existe só o update, e a gente não vai fazer tudo no update. No unit, a gente tem mais essas quatro funções. No, em love, start chamado de load. Cada uma dessas quatro funções tem um tempo de execução diferente. O fixer de update, ele roda mais rápido do que o update. É comum ter mais de um fixer de update por frame. Então, a gente usa muito ele para cálculo de física. O late update, ele é... o update, só que ele sempre executa depois. Então, a gente usa para a câmera, por exemplo. Porque aí, você já tem todos os cálculos do jogo feitos, então, você pode mover a câmera ali com precisão. O awake, ele é a primeira coisa a ser chamada na função. E o start, ele seria a segunda coisa, mas no love, ela é a primeira. Como eu não queria que a minha música começasse a executar a cada frame, foi só dar play aqui. Música do jogo, play, no start, e aí, quando ele começa o jogo, ele toca a música para a gente. Ó, você pode pular, desviar das paradas, e aí, se você bater, acabou. Muito simples, cara, muito fácil. E, com 287 linhas de código, só. não precisa de nada complexo. Aqui, 287, porque eu ainda fiz câmera, e a câmera te segue quando você anda, e ainda tem as configurações do programa, etc. e tal. Mas não precisava de nada disso. A moral da história, para mim, acaba sendo o seguinte, fazer um jogo de computador é a mesma coisa de fazer qualquer outro programa de computador, com diferenças básicas. Mas qualquer pessoa que tem uma noção de programação, ou até que não tem, pode fazer um jogo. Comece sem estar pronto. Comece sem estar pronto. Pegue uma ideia. Comece simples. Não comece fazendo MMO. Comece fazendo Pong. Mas comece sem estar pronto. Vai descobrindo as coisas no caminho, entendeu? Não é tão difícil assim. Todo mundo pode fazer uma parada dessa. É super maneiro. Eu super me divirto, cara, fazendo tudo isso. E não é tão complexo. Eu acho que é isso, galera. Muito obrigado por terem acordado, por terem vindo aqui ver. Eu gostei muito de fazer essa palestra e se alguém tiver alguma dúvida aí, manda ver. Vamos aí te levar o microfone, eu acho, cara. Obrigado. Bom dia. Eu queria saber como é que vocês determinam uma plataforma para desenvolver o jogo. Por exemplo, se eu quiser desenvolver para Playstation, Android, essa engine que você mostrou, por exemplo, Love 2D, é apropriada? Como é que funciona? Então, aí acaba variando muito de engine para engine, né? Não recomendo que você desenvolva Playstation e console com Love 2D, porque exportar é meio mistério. Ele exporta muito bem para Windows, para Linux, para Web não exporta tão bem. quando você vai mexer com uma coisa assim, eu recomendo que você use as outras engines que eu mostrei. Deixa eu passar aqui rapidinho. Está chegando. Aí. Aqui no caso, todas essas engines aqui embaixo, elas exportam de uma maneira mais prática para todas as plataformas, né? O Unity já exporta nativamente para tudo, tudo. Você consegue exportar para Switch, você consegue exportar PS4, PS3, Xbox, etc e tal. A Unreal também, o Construct 3 agora consegue e ele consegue fazer Android. Inclusive, assim, todo esse código com muito pouca modificação de plataforma para plataforma. Então, isso deixa muito mais prático o desenvolvimento, né? O Game Maker, eu já não tenho tanta certeza. Aí você teria que dar uma olhadinha. Mas, no geral, é muito tranquilo, cara. assim, dá uma pesquisadinha antes, mas não tem muito problema. Quem mais, gente? Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar uma coisa. Quando você está começando a desenvolver um jogo, é melhor começar a desenvolver em 3D ou 2D? No caso mais da Unity. No caso da Unity? Isso. Cara, isso depende muito. Depende muito, assim, do jogo que você quer desenvolver, mas acaba dependendo mais um pouco da experiência que você tem e que o seu time tem. O jogo 3D, ele é muito mais complexo que um jogo 2D, cara. Tipo, eu comecei a fazer o meu primeiro jogo 3D tem 3, 4 meses. E eu achei, assim, 2D é X e Y, né? 3D é só X, Y, Z e acabou. Mas, cara, você tem que começar a calcular a rotação e com a tânion e, putz, é complicado, assim. Eu não recomendo que você comece com um jogo 3D. É o que eu estava falando mais cedo, assim. Tem até uma fala do Jess Shell, que é um autor famoso do desenvolvimento de jogos, em que ele fala o seguinte, os seus primeiros 10 jogos vão ser um lixo. Basicamente. Se você não sabe fazer jogos, se você não sabe fazer game design, você não sabe fazer nada. Então, faz eles o mais simples possível. Faz eles o mais rápido possível. Desculpa. Faz eles em game game, por exemplo. E tira eles do seu caminho. Porque você vai ganhar muita experiência e você vai pegar uma segurança. Então, eu não sei qual experiência você tem com o desenvolvimento de jogos. Eu não sei se você já fez alguma coisa. Já fez alguma coisa de jogo? Ah, mais ou menos isso aqui? Então, parte daí, cara. Tipo, uma coisa que eu... Hoje, se eu fosse começar a desenvolver jogos, eu faria é começar pelo Pong. E aí, eu faria, tipo, uma semana eu faço um jogo muito simples, antigo, retrô, e na próxima semana eu incremento ele. Então, tipo, ah, essa semana eu fiz Pong. Demorei uma semana para fazer Pong. Nessa semana, eu vou pegar o meu Pong e vou botar poderes nele. E aí, tu faz Pong com poderes. E aí, na próxima semana, de repente, você faz Mario, mas, sei lá, tu bota um twist nesse Mario aí, cara. Assim, tu vai aprender como é que é a base de criação de jogos. Você vai ganhar experiência, pô, em vários padrões de projeto, em vários tipos de arquitetura. E tu também vai aprender decisões de game design, entendeu? Porque tu não vai estar fazendo só Pong. Tu vai estar fazendo o teu Pong. E aí, são as suas regras. E aí, você tem que garantir que o jogador se diverte. Sacou? E daí, pô, depois de um tempo, quando você se sentir seguro, aí você parte para o 3D. E é isso, cara. Sucesso. Bom dia, Lucas. Bom dia, cara. Eu acho que o principal problema que eu tive quando eu comecei foi a questão da... Um pouquinho mais alto. Só um pouquinho mais alto. Acho que o principal motivo que eu tive, o principal problema que eu tive quando eu comecei a programar para jogo foi a questão da colisão. E no exemplo que você deu do Mario aí, se você passa na frente do obstáculo, você vai andar na frente dele. Se você pular, você vai ficar em cima dele. Então, tem uma questão de background aí. O obstáculo, você pode passar na frente da parede ou você pode pular e andar em cima dela. Então, ao mesmo tempo que o seu objeto, ele é um obstáculo que tem que ter a questão do controle de gravidade, ele também é um background se você passar na frente dele. Como tratar desse tipo de... Entendi. Entendi, entendi. É tipo, no exemplo do Mario, por exemplo, o chão em que ele colidiu não é exatamente só um chão, né? Ele poderia passar no outro chão, mas embaixo, direto. Cara, eu acho que... Não, isso é tranquilo. Você checa se ele colidiu em cima e se ele colidiu na lateral, não tem colisão, né? Então, você só checa se ele colidiu em cima. Tem mais coisa? Então, pode falar. Então, é o seguinte. Então, primeiro, isso é um pouco mais complexo, gente, mas é só por causa da dúvida. Primeiro, se você quiser que ele passe embaixo sem colidir, é desse jeito que o LG falou mesmo, né? Você não pode fazer ele colidir do lado. Porém, se você deixar sempre a colisão em cima e você tentar pular enquanto você está embaixo, você vai bater a cabeça. Então, você tem que ter essa verificação se você está nesse chão, aí ele não vai mais colidir em cima. Então, tipo assim, é uma coisa mais complexa, mas se você tiver um bom conhecimento de lógica, programação e tal, você sempre vai ser capaz de lidar com esse tipo de problema. É só você, assim, pensar direitinho como vai ser a situação do seu jogo e como você deve simular isso, de certa forma. E também a internet tem muito material sobre isso, principalmente as plataformas mais famosas como o Mario. Tem muito estudo sobre isso com relação à física e com relação às outras coisas também, game design. Então, você pode fazer desses dois jeitos, mas você consegue. Isso é tranquilo. bem, só uma ideia em relação a isso, eu não desenvolvo jogos, mas poderia fazer dois boxes, um em cima e um embaixo e a lateral seria só o design mesmo. Aí no caso, serviria para colisão tanto embaixo quanto em cima. Aí isso é uma ideia só. Sim, sim. Poderia ser feito desse jeito. É como eu estava falando mais cedo, geralmente em desenvolvimento de jogos tem milhares de jeitos de fazer todas as coisas. E aí cabe a você decidir qual que é a melhor do seu projeto. E aí, temos mais tempo? Tem mais perguntas? Dez minutos? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tá. Deixa eu... Posso fazer? Ou tu quer fazer? Pode fazer? Bom, gente, eu não falei muito hoje nessa palestra aqui, mas tem uma boa razão. Primeiramente, eu quero só falar aqui que como programador é muito divertido fazer jogos, cara. Sério. E é uma coisa que eu quero continuar fazendo para a minha vida. Vocês viram aqui como é uma coisa que não é muito complexa se você já sabe programação. Se você não sabe, tem ferramentas que possibilitam você a conseguir fazer isso sem ter o básico mesmo. Mas, o que eu recomendo a vocês é que vocês façam jogos, se divirtam fazendo jogos. E já vou fazer um jabazinho aqui, que hoje vocês viram como fazer um jogo do zero, com as mecânicas básicas. Amanhã, às 10h30, aqui no mesmo horário dessa palestra, eu vou dar uma palestra sobre game design, game feel e polimento. Que é como você fazer esse jogo aqui com as mecânicas cruas e básicas se tornar um jogo que tem sentido para o seu jogador. Um jogo com polimento, um jogo que vai fazer o jogador jogar e se divertir e continuar jogando. Então, isso é uma coisa muito importante e eu vou abordar na minha palestra amanhã. O LG também vai estar nela falando um pouco sobre arte, que é a área principal dele. Principalmente para quem já tem uma noção de jogos. Mas, se você não tem, não fez, pode ir, que vai ter parada massa. A gente vai ensinar a fazer câmera shake, câmera lerp, tudo, para você deixar o seu jogo bonito, para o jogador pegar e jogar e falar, cara, esse jogo, ele me dá vontade de jogar mais, ele é um jogo legal, ele é todo polido, ele é todo fechadinho. É sério, vem aí, vocês vão perceber a diferença de um jogo que não tem acabamento para um jogo que tem. Obrigado, cara. Acho que basicamente é isso. Então, gente, então é isso. Eu não sei, alguém mais tem pergunta, ainda dá tempo. Ok. Quer ver o próximo? Bom, gente, muito obrigado por terem vindo, até amanhã. Prazerzão. terem vindo.